A competidora da Ucrânia, Yana Fedorova. Já participou hoje da prova de salto, não conseguiu medalha, agora volta para participar das paralelas. Um pouco decepcionante essa série. A Fedorova participou do campeonato europeu que aconteceu recentemente, falhou nessa prova duas vezes e hoje, apesar de não ter errado, de não ter sofrido a queda, ela tem uma série fraca, uma série com vários erros de execução grandes, não são falhas pequenas, onde ela perde de 3 até 5 décimos no mesmo exercício. Olha, aquele lançamento dela foi muito baixo, não chegou nem próximo à vertical. Ela cumpre os requisitos de fazer trocas de mão, como pede o código, e uma saída muito simples e imortal, somente um mortal na posição estendida para trás, que tem um valor mínimo no código, vai sair aí uma nota bem baixinha para ela. Vamos ver a nota da Yana Fedorova, da Ucrânia. Ela está bem ansiosa, expectativa, respira fundo, ela sentiu que não foi bem, não é? A análise da Andréia, João, e a Flávia Saraiva, enquanto isso vai mantendo a segunda colocação. Vamos esperar a nota dela aí para ver se realmente a Flávia, com 13,450, se mantém aí na segunda posição até agora. Ali é uma expectativa, os árbitros ainda estão ali decidindo, avaliando a apresentação da Fedorova para anunciar a nota para ela. Olha a tortura, eu acho esse momento aí sempre... Aí, olha, 12,550, não consegue superar a brasileira Flavinha, está aí, portanto, por enquanto mantendo o segundo lugar. Próxima representante é da Eslováquia.